autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, está valendo, é para você, é na Globo pode até bater para o gol, tentou bater para o gol a tela esquerda pode clarear para o chute, saiu de soco, jogou para a lateral foi bem para fazer o corte foi bem para fazer o corte entra na trave gol a tela esquerda pode clarear para o chute bateu gol sabe de quem gol Obrigado.